Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu começo uma série nova de vídeos aqui para o canal que eu vou falar para vocês sobre os casos de infertilidade na Bíblia, as mulheres que foram inférteis, o que aconteceu na vida delas, o que nós aprendemos com a história delas. E hoje eu vou começar falando para vocês sobre a história de Sarah. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se você está tentando engravidar, já chega se inscrevendo porque aqui tem muito conteúdo para quem é tentante. E essa série de vídeos está muito especial. Eu acredito muito que Deus vai falar muito no seu coração, que a sua fé vai ser fortalecida, porque a minha tem sido enquanto eu estou produzindo roteiro aqui para esses vídeos. Então eu tenho certeza que não é à toa que Deus colocou esse propósito no meu coração e que ele vai falar muito com você através desses vídeos. E eu escolhi iniciar esse primeiro vídeo exatamente no Dia das Mães. Quem me acompanha sabe o ano passado eu também fiz um vídeo para o Dia das Mães bem especial. E nesse ano eu quero deixar esse vídeo que vai ser muito especial e vai fazer o seu dia melhor. Bom gente, eu vou usar meu celular aqui de colinha, porque tem alguns versículos que eu vou ler aqui. E eu quero pedir que você assista esse vídeo até o final, não pule em nenhuma parte. Se você quiser, você pode pôr na velocidade de reprodução 1.5 para ficar mais rápido, mas não pule o vídeo e assista até o final. Bom, a história de Sarah é muito linda e a gente aprende muito com essa história. A gente pode trazer muitas coisas para o nosso dia de hoje. E eu quero começar com o versículo de Gênesis. Gênesis 16, 2. Eu não vou ler esse, mas esse versículo diz que Sarah convivia muito tempo com a infertilidade e ela tem uma ideia de pedir ao seu marido, Abraão, que se deitasse com a sua serva para então ter filhos com ela, para que a geração deles continuasse. A gente sabe que naquela época a mulher infértil era um peso muito maior do que é hoje. Por quê? Não tinha como ela saber quem era o problema, se era ela, se era ele. E uma mulher que não dava filhos era algo visto pela sociedade como terrível. Ela era, nossa, fulana não tem filhos, não vai dar uma geração para o marido. Era algo muito terrível. Então Sarah sofria muito com isso, a ponto de pedir para o marido se deitar com a serva para ter filhos. Você consegue imaginar como foi difícil até mesmo para ela tomar essa decisão, pedir para o marido se deitar com a serva? Você acha que ela foi feliz? Vai lá, está tudo certo. Com certeza ela chorou, com certeza ela ficou muito mal. E isso já fazia um tempo que ela sofria com a infertilidade. Não foi nada assim, ah, não estou conseguindo, vai lá e deita com a serva. Não, ela já estava sofrendo com isso, a gente sabe que é tentante o quanto isso é difícil. Imagina, a gente tentante sabe o quanto isso é difícil, imagina essa decisão que ela tomou, se foi difícil ou não. Mas aí eu te faço uma pergunta, foi Deus que pediu para Sarai? Era Sarai, né, o nome dela, depois foi mudado para Sarai. Vai lá e faça isso. Não, não foi Deus que falou com ela, ela tomou por decisão própria, talvez por desespero, talvez por vontade de resolver essa situação. E o que a gente aprende com essa tomada de decisão de Sarai para nós, nos dias de hoje? Como nós também erramos? Muitas vezes a gente também toma decisão nessa nossa jornada de tentante sem consultar a Deus, sem falar com Deus. E como isso afeta as nossas vidas? Toda decisão que a gente toma vai ter um resultado. Então, às vezes, a gente pensa, ah, essa questão de infertilidade está desgastando muito o meu casamento, você quer saber? Já não estou bem com o meu marido, é melhor se separar mesmo, não está dando nada certo, vamos resolver essa situação. Acho que é um jeito de resolver, é do meu jeitinho. Ou então, você quer saber, está demorando muito, eu vou dar um jeitinho de tomar um remédio ali, mesmo que sem prescrição, sem orientação médica, porque eu acho que vai dar um jeitinho, a fulana tomou e conseguiu. E aí, em vez de ajudar, tem mais problemas e acaba dificultando ainda mais. Gente, esses são só alguns exemplos que eu estou dando. Talvez falando aqui, venha algum exemplo na sua mente de alguma decisão que você tenha tomado errada. E talvez não seja porque você, ninguém quer errar, né? Porque você queria errar. Mas por conta do desespero, por conta da dor. Mas todas essas decisões geram resultado. No caso de Sara, o que aconteceu? Depois que Abraão se deitou com a serva, ela teve filho. E aí, o que aconteceu? Qual foi o resultado disso? A humilhação. Ela foi muito humilhada. Você já imaginou? Eu imaginava aqui na minha cena, ela passando assim, olha, na primeira temporada eu consegui. Quanto tempo faz mesmo que você está tentando? Dez anos? Eu consegui de primeira. A gente sabe, a gente já ouviu isso. Eu na primeira vez, nossa, você está demorando e eu na primeira vez já consegui. Então, existem decisões que a gente toma na vida que a gente vai colher consequências que não são muito boas. Então, reflita e pense no quais as decisões que você tem tomado, se Deus tem te direcionado para você tomar essa decisão ou se você tem tomado por conta própria. E o que que H representa para nós nos dias de hoje? H representa para nós os momentos que nós vivemos nessa jornada de tentante de humilhação. Porque Sara era humilhada por H. eu consegui, eu tenho filho, você não tem, você é infértil, você não consegue. E a gente sabe que às vezes a gente não ouve isso diretamente das pessoas, mas a gente ouve comentários como, poxa, está demorando, hein? Você já está velha. Será que você não vai conseguir? Nossa, e aí, agiliza? Ou então, será que vocês estão fazendo direitinho, hein? Porque, meu, poxa vida, eu acho que vocês não estão fazendo direito, não, porque está demorando muito. Então, são comentários que às vezes para a pessoa, talvez nem fez por mal, mas para a gente nos machuca, nos humilha. Ou talvez você se sente humilhado quando você vê que todo mundo está engravidando, menos você, e aí você se sente esquecida por Deus. Você acha que Sara não se sentiu esquecida por Deus? Poxa, Deus, eu estou aqui, sou a serva, faço tudo certinho. E tentando anos de ter filho e não consigo, meu marido vai lá, deita uma noite com a serva e já tem um filho. O Senhor se esqueceu de mim? Eu tenho certeza que Sara fez essa oração, que Sara se sentiu humilhada através de H. e que nós também passamos por situações como essa, e nos sentimos abalados e nos sentimos mal. Mas se você já se sentiu assim, humilhada, triste, nessa jornada como tentante, calma, que nós vamos aprender muito com Sara, e eu quero ler um versículo aqui para vocês. Esse versículo é em Gênesis 18, 9, a promessa que Sara recebeu. Então, o Senhor disse a Abraão, Gente, eu amo essa parte. Voltarei por essa época no ano que vem e Sara terá um filho. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Às vezes a nossa fé é tão limitada que a gente não consegue ver as coisas lá na frente, a gente não consegue ter fé para acreditar que as coisas vão se cumprir. Talvez você, nessa jornada de tentante, já tenha passado por tanta coisa, ou tenha recebido um diagnóstico, que se você ouvisse como Sara, Deus te falando, você vai ter um filho, você também iria rir. Mas, Senhor, eu não tenho as trompas. Mas, Senhor, eu tenho endometriose. Mas, Senhor, o médico falou que é só confívio. Não limite a sua fé. Não limite as promessas de Deus para a sua vida. E eu quero ler aqui agora que Abraão também recebeu a promessa, não foi só Sara. Em Gênesis 15, 2. Abraão, porém, respondeu Ó Senhor soberano, de que me adianta todas as suas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Ele era muito abençoado, ele tinha muitas coisas financeiras, mas não tinha um filho. Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Ou seja, meu servo aqui vai ser o que vai herdar minha riqueza porque eu não tenho filhos. Não me deste nenhum descendente próprio e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. O Senhor lhe disse Não, não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho e ele será o seu herdeiro. E em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse Olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Esse é o número de descendentes que você terá. Gente, olha que promessa mais linda. Ele pensando lá que ia ser o servo, Deus disse Não, você terá descendentes, seu próprio filho. Olhe para o céu, essa será a sua descendência. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um período. Ele não recebeu a promessa, ou Sarah recebeu, e em seguida, no outro dia, ela engravidou. Não, existe um período. E esse período é onde a nossa fé é mais atacada. Porque com certeza a Sarah pensou mas eu recebi aquela promessa, mas será que ela vai se cumprir? Já faz um ano, já faz dois. Mas quando? Será mesmo? Não, não pode ser porque eu tenho endometriose, né? Não pode ser porque eu tenho isso nos nossos dias, trazendo para os nossos dias, né? Mas será? Mas quando? A nossa fé é muito atacada do momento que a gente recebe a promessa ao momento dela se realizar. Esse período, sabe? Tão difícil, tão longo que parece que nunca acaba. E para isso eu quero ler para vocês Salmos 27, 14. Espera pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Gente, naquela época que Sarah recebeu aquela promessa, ela não tinha como ir no médico de reprodução humana para o médico falar olha, você tem um probleminha mas pode ser que você engravide sim. Ah, então a promessa faz sentido. Então acho que vai acontecer. Ela não tinha isso. Ela não tinha como saber quando ou como iria acontecer. Mas ela tinha o mais importante. Ela tinha a promessa de Deus. A promessa de Deus é tudo nas nossas vidas porque Deus não mente, Deus não falha, Deus é fiel. E até que Sarah viveu esse dia. Chegou o dia do cumprimento da promessa que eu falei para vocês em Gênesis 21. Diz assim, O Senhor agiu em favor de Sarah e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu a luz a um filho para Abraão na velhice dele. Exatamente no tempo indicado por Deus, Abraão deu o nome Isaac ao filho que Sarah lhe deu. E nós vemos lá em Romanos 4,20. Olha que lindo esse texto em Romanos 4,20. Mesmo quando não havia motivos para ter esperança, talvez este seja o seu caso. Eu não tenho motivo nenhum para ser esperança. Na era do meu caso é só um milagre. No caso de Sarah e Abraão também. Abraão manteve crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito Esse é o número Nossa, até fico arrepiado. Esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos cem anos seu corpo bem como o ventre de Sarah já não tinha um vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Em nenhum momento. Na verdade ela se fortaleceu. E com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Eu quero terminar esse vídeo dizendo para você que quem anda pela fé é surpreendido por Deus. Abraão e Sarah creram na promessa por mais que no período do recebimento da promessa e do cumprimento dela possa ter sido difícil. por mais que você esteja vivenciando essa jornada como tentante tenha momentos que seja difícil. Tenha momentos como hoje o dia das mães que é difícil. Recebi muitos relatos no dia das mães eu tenho vontade de dormir e acordar só no outro dia eu tenho vontade de pular esse dia no calendário. Porque esses processos são difíceis e são dolorosos. Todo mês quando você recebe um não é difícil e é doloroso. Mas lembre-se Deus é fiel para cumprir e não há nada difícil demais para o Senhor. Eu quero que nesse dia das mães você se alegre e pense nessa frase. Nesse versículo não existe nada difícil demais para o Senhor. Ele vai cumprir as promessas para a sua vida. Um beijo. Amo vocês. Tchau.